Olá pra você internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV, mais uma vez na cidade de Palestina de Goiás, mostrando o desenvolvimento desta cidade, desta região. Nós estamos no centro da cidade, aonde as ruas da cidade recebeu o recapeamento asfalto pelo Movimento Goiás, e agora recebendo a sinalização pelo Sinaliza Goiás, do programa do Governo do Estado de Goiás. Nós estamos aqui com o prefeito Eduardo Talvani para falar um pouco sobre essa sinalização que as ruas estão recebendo neste momento e a gente acompanhando. Inicialmente, mais uma vez, aqui na nossa Nova Visão TV, gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, e também agradecer ao Pedro, como representante aqui do programa Sinaliza Goiás. Palestina está de parabéns. Nós recebemos o primeiro recapeamento asfáltico e agora nós estamos recebendo o programa do Sinaliza. Palestina está ficando totalmente recapeada às suas ruas e avenidas, bem como sinalizadas. O prefeito, a gente estava dando uma volta pela cidade e eu pude perceber que Palestina de Goiás não tem uma rua sequer na terra, digamos assim, todas as ruas asfaltadas. Isso se deve também aí à sua gestão, levando aí mais bem-estar para a população, não é isso? Exatamente. Palestina hoje tem 100% de suas ruas e avenidas asfaltadas. Nós estávamos precisando, era de um recapeamento, como foi feito, e agora da sinalização, que é uma obra que vem trazer segurança à população, porque a sinalização traz segurança ao cidadão. Nós não tínhamos aqui e nem sabíamos onde eram as avenidas principais e de preferência. Hoje não, hoje está tudo sinalizado com os pares, então é um movimento que o governo do estado está trazendo para as cidades. Muito bom que vem somente ajudar na segurança do cidadão. O prefeito, a gente aproveita também para falar aí sobre as moradias, as casas populares que a prefeitura vem construindo e agora mais uma etapa vai ser construída, um novo loteamento que vai se transformar em novo residencial, que é o residencial Dona Hilda. Fala um pouco desse loteamento aí que vai se transformar em residencial, que vai vir aí mais 42 casas. Então, o governo do estado, através da GEAB, do programa Mais Moradias para Goiás, nós estamos recebendo uma obra do governo do estado, do governador Ronaldo Caiado, são 42 unidades habitacionais no programa residencial Dona Hilda. Nós, o município de Palestina, através de recursos próprios, está construindo 50 casas populares. Com mais 42 do governo, esse ano nós vamos inaugurar 92 unidades habitacionais aqui em Palestina. Então é isso, ao todo, 92 casas vão ser distribuídas para os moradores de Palestina, de Goiás, na gestão do doutor Eduardo Talvano. Doutor, a gente quer aproveitar aqui e agradecer a sua participação aqui pela Nova Visão TV, e, claro, deixar os microfones abertos aí para suas considerações finais, ou algo mais que o senhor queira acrescentar. Eu estou concluindo, se Deus quiser, esse ano 92 casas. Para o ano que vem, nós temos projeto para construir mais 50 unidades habitacionais, e, no último ano, nosso mandato, mais 50. Então é um compromisso que nós temos com a população de entregar pelo menos 200 casas até o final do nosso mandato. Eu quero agradecer você por mais essa oportunidade, agradecer o governador do estado, através da doação aí do asfaltamento, do Sinaliza e das casas populares. Quero agradecer aqui a pessoa do Pedro, representando o Detran, e quero agradecer ao Pedro Salles também pelo apoio que tem nos dado aqui em Palestina, inclusive na zona rural, com o movimento das máquinas para os produtores, do qual nós já fomos beneficiados por duas vezes. Então é isso, ao lado do prefeito Eduardo Talvano e do Pedro, a gente finaliza por aqui, Nova Visão TV, acompanhando o desenvolvimento da cidade de Palestina, de Goiás. A TV que você vê através da NET. A TV que você vê através da NET.